Suat, bandido, pega, 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 pega Dogue Ritz, Dogue Ritz Safada, indecente, sujeita, marrenta Ela me chamou, como de costume Nunca me assumi, mas Quando a saudade bate, o endereço você já sabe Pode ficar à vontade, na base Mal dá tempo, a espada Então menina, se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Pirata, treinada, desce, vai na vara O verde te enlouquece, tu fode alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Pirata, treinada, desce, vai na vara O verde te enlouquece, tu fode alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Pirata, treinada, desce, vai na vara O verde te enlouquece, tu fode alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Pirata, treinada, desce, vai na vara O verde te enlouquece, tu fode alucinada Alucinada Então menina, se prepara Se prepara Se prepara Suat, bandido Então menina, se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Safada Indecente Surveita, marrenta Ela me chamou Como de costume Nunca me assumi Mas Quando a saudade bate O endereço, você já sabe Pode ficar à vontade Na base Mal da tempo Faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Pirata, treinada Anda, desce, vai na vara O verde te enlouquece, tu fode alucinada Alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Pirata, treinada Anda, desce, vai na vara O verde te enlouquece, tu fode alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Pirata, treinada Desce, vai na vara O verde te enlouquece, tu fode alucinada Então menina, se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Então menina, se prepara Se prepara Se prepara O verde te enlouquece, tu fode alucinada